Caiu a coroa, então você não é mais uma princesa. É? É? É a coroa. Ah, então tá. Mas você é princesa mesmo sem coroa, né? Todas as meninas são princesas. Hum. Não é mesmo, menina? Então, gente, hoje é terça-feira e estamos aqui para mais um Diário Escolar. Diário Escolar. Cadeira. Começando na casinha de brinquedos. Dois. Um aperto, gente. Tudo é pequeno aqui. Parece que são gigantes na terra, Luiz. Pequenininhos, né? Depois a gente filma mais em casa para vocês. Com o almoço, com a hora do lanche, na hora da saída, a gente vê quem comeu o lanche todo. Ah, então... Tá já. Cadeira. Gente, a Nina me perguntou, hoje é o dia da mãe? Falei, não. Olha a carinha dela. Nininha, é sábado, Nininha. Tá bom, minha princesa? A mamãe está muito ansiosa para ver a apresentação da minha Nina. Vai o papai, a mamãe e a bebeu. Fica assim, não, princesa. Que bico lindo, meu amor. Alegra essa cara? Alegra essa cara. Alegra, Nina? Ai, que bico. Ai, Bel, vou me esmagar ela. Eu esmago. Aí, umas meninas no Instagram, nosso Instagram é Fran__Bel__Nina__Oficial. Estavam falando, Fran, eu tenho vontade de esmagar a Nina. Aí, eu falei, pode deixar que eu esmago por vocês. Ó, gente, então, para vocês que querem esmagar, olha aqui. Ai, que caralho. Eu esmago. Ficou triste. Não, não fica. O que é que foi, Nina? Eu não quero a mãe. Você quer o dia da mãe, meu amor? Eu também estou louca pelo dia da mãe. Para a apresentação na escola, para o presente. Eu quero o dia da mãe. Gente, lembrando aí que o melhor presente que a sua mãe pode ganhar é o seu amor. E não precisa de dinheiro para comprar presente. Você pode arrumar a casa, fazer um café da manhã, fazer um desenho, dar um beijo, falar eu te amo. Fica a dica. Bom, gente, hoje a Nininha vai colocar o lanche. Conta para o pessoal. O que é o lanche, Nina? Pão de queijo. A gente vai colocar aqui um guardanapinho. Aqui. Para você depois comer. Põe o pão de queijo ali dentro. Põe ali. Um. Dois. Quantos a Nina come? Três. Um. Dois. Dois. Três. Já tem três. Quatro. Três. Três. Tudo, menina. Tudo. Cinco. Tudo. Tudo? Deixa um para mim e um para o pai comer de tarde. Está bom isso daqui para você. Você compartilha a merenda com os amiguinhos? Não, 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 não. Ó, a mamãe tem que provar um, ó. Prova. Parece que está bom. E aí? Tá bom? E como faz quando está bom? Bom, então, a gente vai colocar a tampinha, a toalhinha para forrar lá na mesa, frozen. O suco, que a mamãe vai escrever. Nina, e fazer um coração. E? Mãe, Nina, quer levar um chocolate? Quer levar um chocolate, Nina? Ah, leva, Nina? Não, eu não quero. Eu vou levar um. É, Bel. Ó, você colocou um monte de pão de queijo. Deixa eu ver quantos aqui. Sim, mãe. Foram cinco? Vamos conferir. Com o pessoal. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, um lá embaixo. Cinco pães de queijo. Na hora da saída, eu vou conferir se você comeu tudo. Você vai comer tudo? Ou é muito? Você quer tirar um? Sim. Melhor tirar um, né, gente? É. Ó, tá bom assim. É, tá bom. Quatro. Eu acho que a Nina nem come quatro. Uh-uh. Não, uh-uh. Melhor levar três, pai? Melhor levar os quatro. Melhor levar os quatro. Ah, é. Então foi isso. Foi isso. No final do diário escolar, a gente vai conferir se nossa nininha comeu tudo e se a Bel comeu tudo também. A Bel tá colocando tanta comida, gente, tanto lanche. Mas vocês vão ver lá no diário dela. Então foi isso. Você está indo pra onde, Nina? Pra casa. Escola? Uh-huh. E o Dudu vai junto? Não. Vamos, Bel? Uh-huh. Então vamos, família. Abra a porta, Nininha. Eu? Você. A Nina pode? A Nina pode. A Nina não alcança? Sim. Então. Assim? É, girando. Assim? Sim, pra cá. Assim? Pro lado de cá. É? É. Assim? É, vai que você consegue. É. Aí. A porta é dura. Eu só vou te ajudar porque a porta é pesada, tá bom? Pra cá, olha. A porta é difícil até pra gente puxar, né, Nina? É. Então vamos embora. Olha o Dudu, olha o Dudu. Entra, Dudu. Tá bom, de todo dia a gente correndo. Não, hoje não. Volta, Dudu. Vem, Nina. Não, mãe. A gente vai correr. Quer ver o que eu sei? Sim. Vem, produção. Vai cá lá, Dudu. Vem. Eita. Vem. Vem. Ai, cai, cai. Só puxar. Chega no carro, já. Gente, olha o cabelo da Nina. Que lindo que tá. Gente, não deixamos as meninas na escola. Fala, fala oi, Bel. Oi, Bel. Mostra a Nina. Vou mostrar a Nina. Cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina? Produção, coloca o finalzinho do clipe da Nina, da música da Nina, que ela adora. A Nina sempre pede pra ver. As crianças ficavam assim, cadê a Nina? Cadê a Nina? Vamos fazer, Bel. Cadê a Nina? 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 Não, cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina, gente? Cadê a Nina, Bel? Cadê o pai? Jesus amado, cadê o pai? O motorista e a Nina sumiram? Só falta a gente sumir, mãe. Eu tô com medo. Ai, Bel. Você vai sumir agora, Bel? Não. Bel? Bel? Bel sumiu, gente. E aí? É porque o pai foi ali na lojinha com a Nina. A Nina não quis esperar aqui, foi com ele. Nós estamos aqui brincando, né, Bel? Sim. Gente, olha eu na cadeirinha da Nina. Ai, Bel. Que bem, o Bel. Fica bom. Cadê o pai? Gente, eu vou me atrasar. E se eu me atrasar, sabe o que acontece? Eu perco a primeira aula e fico sem a primeira aula e perco tudo. É horrível. Se você chegar 1h11, você perde tudo, sério. E é muito ruim, tem que ficar esperando. Eu nunca fiquei, mas um monte de gente já ficou e deve ser horrível. A Nina sequeia. Faltou a Nininha? Sim. Lógico. Nossa, nós levamos um susto, olhamos a cadeirinha e não tinha a Nina. A Nina tinha sumido, pai. Sério? Não. A Nina foi com o pai, né, Nina? Aham. Sim. E agora, nós vamos pra onde? Gente, olha como você faz balete esclético. Cadê, Bel? Tchau, Nininha. Tchau, mãe. Tchau, Melzinha. Vai com Deus. Te amo também. Não esquece de tudo que a mamãe ensina. Tchau. O que foi, princesinha? Dia, mãe. Dia, mãe. Ô, Nininha. É sábado, Nina. Dia, mãe. Tchau. Tchau, Belzinha. Tchau, Belzinha. Tchau, mãe. Dia, mãe. Essa ensaia bem bonito pro dia da mamãe. Tchau, Belzinha. Tchau, Belzinha. A lancheira. Aí, pai. Fala por que que ela tá chorando. Tá. Que ela quer que seja o dia da mãe. Tchau. 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 ficou na escola chorando mas agora não é porque ela não quer ficar na escola, é porque ela quer que seja o dia das mães cismou que tem que ser a cada dia a gente explica pra ela que é sábado mas ela encrencou com isso, aí entrou chorando mas a tia deve conversar com ela e ela deve parar, né? deve parar, né Maurício? vai parar é que ela tá ensaiando ela gosta muito quando é festa junina ela é muito animada, então ela fica querendo que a gente veja, acredito eu que seja isso ela é seguida demais é, então é isso até na hora da saída oi pessoal, como foi a escola, Nina? foi legal foi legal? no carro a gente conversa mais com o pessoal quero ver o lanche, hein? é boa muito esperada do diário escolar, Nina você comeu o lanche? eu posso, Nina posso ver? então tá, eu vou ver e vou mostrar pro pessoal tá bom? pode ver, né? vai, gente então grande momento quem tá ansioso aí tchau, 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 tchau a Nina comeu tudo olha, pai olha, gente quatro pães de queijo olha, não sobrou nada aqui parabéns, Nininha isso acaba por incentivar a Nina a comer o lanche todo né, pai? sim parabéns beijo e tchau fiquem com sempre tchau se ainda não é inscrito no canal clique na foto e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos obrigada por assistir tchau beijinho doce beijo no coração e tchau, tchau tchau